Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz aqui, vou fazer aqui pra vocês uma abertura de caixa. Na verdade, é a caixa, né? Que geralmente vem em sacola o pedido do boticário. Então, a caixa já tá aberta, a sacola já foi aberta. Tem alguns produtinhos aqui que eu peguei no ciclo 8. Eu fiz dois pedidos, um na segunda-feira e outro na terça. O da segunda-feira, a minha intenção era ir lá buscar no espaço do revendedor, logo para o dia dos namorados. Mas não tive tempo e também não me fez falta. E o do ciclo 9, que foi os lançamentos de Lili. Eu esqueci completamente, era dia dos namorados, eu fiquei aqui com meu esposo, a gente tomou um vinho, eu acabei dormindo. Não peguei na virada lá, que era meia-noite, né? E acabei perdendo o condicionador, gente. Não tinha mais nada, não sei se não veio aqui pra minha central ou se realmente já tinha esgotado. Eu pedi na terça de manhã, mas infelizmente não consegui pegar. O condicionador, tá? E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui pegar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir também no Instagram, Labelio Multimimos, onde eu vou postar tudo pra vocês, tá bom? Olha, gente, o que chegou aqui pra mim? Um óleozinho do Lili. É bem pequenininho, gente, é 50ml. Eu não tinha me atentado a isso. Bem pequeno mesmo. Mas a embalagem é um luxo, um luxo. Eu tô, assim, encantada. Olha que linda, a embalagem é de vidro, tá? É um spray que tem. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. É a embalagem de spray, tá? 50ml, óleo corporal, cabelo e corpo. Aí, pedi aqui também, sabonete líquido. Olha que lindo. A embalagem lembra bem o Lode Lili, tá? Pedi também shampoo. Gente, eu queria muito condicionador. Nossa, mas não tinha nenhum mais. Nenhumzinho. Eu não sei se não chegou pra minha central. Ou se realmente não tinha. Ou se já tinha esgotado, tá bom? Aqui também, creme de banho. Só pedi umzinho. Tô querendo ficar pra mim, mas já ofereci aqui. Pra mais clientes, ver se elas querem. Se elas não comprarem, eu vou comprar. Vai ficar pra mim. Aqui, florata red. Também tava na promoção. Na verdade, tem algumas coisas aqui que eu acho que são do ciclo 8. Eu peguei dois pedidos juntos. Um do ciclo 8 e um do ciclo 9. Eu tô em dúvida. Mas eu acho que esse aqui é do 9 mesmo, tá? Linda. Também tá na promoção. 26 e uns quebradinhos. Eu pedi um creme acetinado. Na esperança de pegar no dia 12 o pedido. Mas acabei não pegando. Peguei ontem, dia 13. E como o dia 12 era dia dos namorados, eu não tinha nenhum creme acetinado do Lili aqui. Só refio. Tá? Peguei o shampoo e condicionador Match Sense. Que tá na promoção aí. Comprou no combinho. Acho que do ciclo 8 foi só um produto solar. Que é pedido de cliente. Essa amostrinha aqui do Egeo Hit. Porque eu tenho aqui que eu ganhei do Boticário. E ainda não consegui vender. Eu tô sem amostra. Dois batões da Make B. É mate. Vou mostrar pra vocês aqui. Calma aí. Ó que bonito. Essa cor aqui é Red Booster. Acho que é Booster. É linda. E o Rosé. Exótica e Rosé. Tá? É pedido de cliente. Todos dois. Tá? Da mesma cliente. Aqui a cliente pediu também um Body Splash do Connection. E um Body Splash do Cell de Baunilha Dreams. Tá? É um pedidinho bem pequeno. Tá? Foi só pra garantir os produtos de Lili. Ah, gente. Não mostrei aqui também o Livin, né? O Livin do Lili. Também consegui pegar. Tá? Peguei três. Então, é isso. Tá? Um pedidinho pequeno. Só pra garantir aqui os produtos dos lançamentos. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.